Alô meus amigos, estou aqui com o Calequinha, que é o presidente do assentamento Campo Belo, Rodriguinho, presidente da Câmara. Pessoal, grava nesse vídeo para comunicar que agora, depois do almoço, estaremos iniciando o processo de esvaziamento da represa do Bicano. Como a gente tinha alertado, nela está a grau máximo de rompimento, então nós já comunicamos todos os órgãos ambientais, comunicamos o núcleo de emergência ambiental, já estamos com autorização do INCRA para intervenção na represa e peço desculpa pelo transtorno, mas isso tudo é para preservar vidas. Em breve estaremos liberando a estrada, acredito que no prazo máximo de 10 a 12 dias. Um grande abraço a todos.